Falo na mesma sequência que vejo o calendário Me preparo, declaro no topo de todo o número ordinário Entre o presente e o passado, nada foi arquivado Experiências eu trago por tempo indeterminado São fatos que trago comigo, relato sempre o que posso Poucas lembranças mais belas, resumidas em fotos Grandes recordações me acompanham através do tempo Eu lembro de momentos que contribuíram pro meu crescimento Ganhando ou perdendo, mas sempre me fortalecendo Mensageiro verdadeiro, mostrando meu talento Com luta e sofrimento, porém sem medalha no peito Guerrilheiro, combatendo, provando bom desempenho No meu verso, com audácia e sem estilo eu te escrevo Visto a camisa sem reflexão do espelho Sem intriga, rima, vida positiva além dos mares A vida é curta, truta, mas resumida em fases A vida é dividida em várias fases Resumida em frases Momentos marcantes nos trazem felicidade De verdade A vida é resumida em várias fases Dividida em fases Trago na memória a lembrança de outrora Várias fases Do que vale belos versos e preços no papel Sem inspiração e convicção que vem do céu Meu canto é a tradução sincera da fé que eu professo Obra do meu coração e da razão do que eu me confesso Belos trechos escritos sincronizam dando sentido Analiso os manuscritos fortalecidos por Cristo A caminhada é longa, sigo dedicado a palavra Sem temer o mal, produzo o evangelho a cada parada Tipo reviravolta, dando a volta por cima Essa é minha sina na rima, falo minha parte sem perder o clima Estilo Thiago II, rico ou pobre, branco ou preto, sabe ou leigo Amarás o teu próximo como a ti mesmo A oração feita por um justo pode mutir seus efeitos Derruba os furos de Jericó sem treta Daquele jeito, algumas intrigas e uma vida sentida dos lares A vida é longa, mas resumida em fases A vida é dividida em várias fases Resumida em frases Momentos marcantes nos trazem felicidade De verdade A vida é resumida em várias fases Dividida em fases Eu trago na memória a lembrança de outrora Várias fases Várias fases Muitos anos se passaram e restaram só lembranças Desde minha infância eu subo atos de grandes mudanças Tenho tolerância e aprendi a ter confiança Quem espera sempre alcança Deus honra quem tem honra Tenho esperança que um dia a luz se acenderá Os anjos descerão e as trombetas irão tocar Dezenas de poemas Temas em plena ascendência Vejo a trema vendo a cena mais esperada Meio que um dilema Entre sucessivos erros compreendi de vez o meu destino O significado da cruz, a luz que guia o meu caminho Muitas vezes acreditei e pensei que certo estava Movido com o sentimento ao momento que passava Jogo de carta marcada Caia em muita cilada Correndo contra o tempo vendo o que não enxergava Muita intriga mas a paz sinto em mim de verdade A vida aqui na terra é dividida em várias fases A vida é dividida em várias fases Resumida em frases Momentos marcantes nos trazem felicidade De verdade A vida é resumida em várias fases Dividida em fases Eu trago na memória a lembrança de outrora Várias fases 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 Várias fases